Música Cerca de 550 estudantes do Colégio de Aplicação da UEL participaram de um concerto didático com a Orquestra Sinfônica da UEL, a OZUEL. O projeto é desenvolvido desde a década de 90 e tem o objetivo de contribuir com a formação cultural dos estudantes despertando interesse pela música de concerto. Os estudantes ocuparam o Cine Teatro Universitário Ouro Verde, que ficou com a plateia lotada. O público era muito diverso e foi desde crianças de 6 anos da educação infantil, passando pelos maiores de 7 a 11 anos do ensino fundamental e chegando nos adolescentes de 14 a 17 anos que estão no ensino médio. Durante a aula-concerto, eles acompanharam a apresentação individual de cada instrumento que compõe uma orquestra e aprenderam sobre a importância de cada instrumento na estrutura do conjunto sinfônico. A nota que pegamos de referência é o oboé que dá essa nota. Ele toca uma nota lá e todos os músculos ouvem e afinam seus instrumentos por essa referência. Ao fim da explicação sobre cada grupo de instrumentos, os alunos puderam apreciar uma apresentação musical. Até que no final, com a orquestra toda montada, houve um verdadeiro concerto, inclusive com a participação dos estudantes. A atividade desta quarta-feira foi uma parceria entre a Casa de Cultura e o Colégio de Aplicação, ambos órgãos da UEL. Cada vez mais nós estamos ampliando a compreensão dos vários espaços da UEL de que nós temos um colégio de aplicação da universidade. Então, esse pertencimento do colégio a todos os espaços da universidade. A gente também, com isso, enriquece o currículo do colégio. Então, os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos jovens têm uma educação enriquecida porque a UEL está presente nessa formação. Estar aqui hoje é uma retomada daquilo que nos faz tão bem, que é a sensibilidade, é apreciar a arte, a música. Por enquanto, os conceitos didáticos têm sido realizados mediante procura de escolas interessadas. Porém, o objetivo é estabelecer um calendário fixo e frequente para 2023. Ao final desta aula, foi possível perceber os resultados do trabalho. Muito legal, é muito massa, eu recomendo. O que você mais gostou da orquestra, dos instrumentos que você viu? Eu gostei mais do violino. Você vai querer ver mais vezes outros concertos? Sim, porque é muito legal. Foi legal, assim, eu nunca tinha visto esses instrumentos de perto, assim. Qual foi o que você mais gostou? Ah, eu, tipo, eu gosto muito, tipo, do monte de... eu gosto de bateria, gosto de violino, gosto de um monte de instrumentos. Eu achei que foi muito legal, eu vou vir mais vezes, pedir para minha mãe, porque eu achei que foi uma experiência nova, que eu nunca tinha vindo aqui. Qual o instrumento que você mais gostou? Eu gosto muito da bateria, acho que esse daí foi o que eu mais gostei. Foi, e hoje, então, deu para aprender muita coisa? Deu, bastante. Vai querer vir em outros concertos? Vou, com certeza. E hoje, eu vou, com certeza.